Olá, amores! Tudo bom com vocês? Aqui é a Rafa. No vídeo de hoje, gente, vamos fazer uma coisa que eu prometi há mais ou menos 3 meses atrás, que eu comentei em um desses dois vídeos aqui, não lembro. Eu disse que ensinaria vocês a fazerem fotos no The Sims 2, utilizar a Puzzle Box e tudo mais. Então, aqui estamos nós. Demorei, né, gente? Mas o importante é cumprir a promessa. Para começar, gente, nós iremos baixar alguns mods auxiliares. No caso, já tem, mas eu vou mostrar aqui para vocês quais são. Vocês vão vir cá no meu Tumblr, vão vir em Menu, Downloads, Mods. E aí, vocês vão descer até aqui no final e vai ter aqui, Fotos. E aí, tem 3 mods aqui, vou abrir os 3, que nós vamos baixá-los. Esse aqui é para tirar a borda vermelha na hora de fazer a foto. É obrigatório, não é obrigatório, gente, mas são coisas que vão fazer as fotos ficarem melhores, né? Então, vocês vão baixar esse aqui. Esse carinha aqui, que vai ser para fazer com que o Sim olhe para você, para a câmera. E aqui, no caso, a gente tem 3 arquivos. Tem esse daqui para fazer ele olhar para você. O Sim vai olhar para a câmera. E esse aqui, ele não vai olhar para você. Isso aqui é bom para quem faz séries, sabe? Igual, tipo, a pessoa está fazendo um filme lá, não é legal o Sim ficar olhando para a sua cara, entendeu? No caso aqui, nós vamos precisar desse daqui, para ele olhar para a gente. E também, nós vamos precisar de OMSPs, para a gente poder movimentar o Sim com uma maior liberdade. Então, a gente vai vir cá também, acho que ele só tem um arquivo. Ah, tá, temos aqui, tem duas versões. Uma que vai ficar no catálogo, a outra que vai ficar só na coleção. E aí, você baixa aí o que o seu coração quiser. E também, nós vamos precisar de uma pose box para fazer a pose do Sim. A pose box, você vai achar ela aqui em indicação de sites, onde eu deixo indicação de sites e que eu gosto de baixar pose box, que é esse daqui, por enquanto só tem um. Pode ser que depois eu coloque outros aí. Ou então, em todos os downloads também vai ter, que são pose box que eu vou achando na timeline e vou reblogando, entendeu? Está vendo? Aqui tem várias. E você vai escolher uma pose box e também colocar lá na sua pastinha de downloads. Então, ok, baixou os mods, baixou a pose box, agora sim, vamos lá para o jogo. Pronto, pessoal, estamos aqui no jogo. E aí, agora, vamos começar a preparar o nosso ambiente aqui. Primeiro ponto, a gente desliga a vontade própria do Sims. E também já dá um max motive, já, para eles não ficarem reclamando das necessidades. Também, você vem aqui nos três pontinhos, no gráfico, coloca tudo no alto. Se seu jogo fica extremamente lento com as coisas tudo no alto, faz o seguinte. Coloca o Sim para fazer a pose, do jeito que tem que ficar. Pronto, deixa ele no jeito. E aí, antes de você tirar o print, você corre aqui e coloca tudo no alto, só para o gráfico ficar bom. E aí, você tira a foto, depois você volta ao normal. Beleza, vocês vão precisar também de três códigos, que são este daqui, o Move Objects, e este outro aqui para esconder o Pum Blob, que fica em cima da cabecinha deles. Então, a gente vai, então, vocês vão lá e vão colocar os três códigos. Aí, quer ver, ó, cadê a Regina? A Regina está aqui dormindo, ó, vocês vão colocar aqui, viu? O Pum Blob some. Beleza, agora que você ligou os códigos, você vai procurar as posebox, normalmente elas ficam aqui, ó, nesse, em Hobbies e diversos. A que eu escolhi foi essa daqui, então, você vai pegar e vai colocar ela no loja. Vocês estão vendo que é aquele código lá que tira o grid, né, o primeiro grandão, como é que ele faz? Ele tira aquela gradezinha, então, você consegue movimentar qualquer coisa livremente, está vendo? Então, beleza, né, vocês vão colocar a posebox aqui. É interessante que vocês salvem a foto que vem junto com a posebox para você ter as referências. Nós vamos fazer e reproduzir esta foto aqui, olha, 1, pose 1 e pose 2. Então, a gente tem a fotinha salva aqui, nós vamos reproduzir a foto nesta cadeira aqui. Vamos lá, né, gente? Vamos tirar a menina daqui, dá licença, menina. Ok, troquei a roupinha dela aqui. Vocês vão pegar também, gente, o OMSP, né? Se você baixou a versão de catálogo, ele vai aparecer aqui nas superfícies e diversos. Se você baixou a opção só de coleção, ele vai aparecer na coleção. Então, a gente vai pegar, vai colocar o OMSP no chão. Coloquei uma aqui e uma outra aqui. Está bem invisível, mas é isso mesmo, tá, gente? É assim. Então, ok. Vamos começar. Então, pose 1. Regina vai fazer a pose 1 e Vinícius vai fazer a pose 2. Então, a gente vai vir cá, clica na posebox, coloca nela e coloca pose 1, start. Ela fez a pose. Mesma coisa, Vinícius, pose 2, start. Beleza. Agora, vocês vão colocar no modo compra e vão movimentar o sim em cima do OMSP. Aí, coloquei ela, agora vamos colocar ele. Coloquei ele. Beleza. Colocamos eles aí. Agora, você vai pegar... Vou só tirar isso daqui, vai ficar mais fácil para a gente mexer. Não fez diferença nenhuma, né? Vocês vão pegar o OMSP e não o sim e vão movimentar ele aqui para ele ficar em cima da cadeira conforme está aqui. Então, para a gente estar vendo aqui, ele está sentado com a mão no braço da cadeira. Então, vamos pegar por ele, que eu acho que é mais fácil. Pegou o OMSP, está vendo? Aí, você consegue mover livremente. E você vai começar a girar. Tem as teclas de maior e menor que podem te ajudar, você pode virar. Aqui, no caso, eles estão virando, olha, no ângulo de 45 graus. Vocês estão vendo? Também é um outro chete. Eu vou deixar também para vocês, para vocês ligarem ele aí também. Ok. Vamos colocar o Vinícius aqui na cadeira. E agora, vem a parte mais difícil, né? Que é você reposicionar o sim no objeto que você está mexendo. Então, a gente está aqui, ele tem que ficar com o bracinho mais para cá. E assim, gente, isso aqui é paciência mesmo, tá? É paciência que você tem que ter. Outra coisa que você consegue também fazer, gente, é movimentar ele para cima e para baixo. Está vendo? Apertando a tecla acento e aquela colchete para cima e para baixo. Então, a gente vai colocar aqui, que vocês viram lá que não estava ficando boa, né? Eu aumentei ele aqui um pouquinho, coloquei ele um pouquinho mais alto. A gente pode colocar ele mais para frente. Eu acho que assim ficou bom. Beleza, ele sentou. Um outro segredo, gente, nem sempre as coisas vão ficar 100% reposicionadas certinhas. Por quê? Por exemplo, existem poses que são feitas para determinados objetos, tem roupas personalizadas que o sim, quando ele vai abraçar o outro, a mãozinha dele entra dentro da roupa do outro. Então, nem sempre vai ficar 100% perfeito. Aí, nesse caso, qual é o segredo? Não tem que tudo ficar perfeito, mas somente a parte que vai ficar no ângulo da foto. Porque se você for tentar deixar tudo 100% perfeito, você vai ter um trabalho que talvez nem sempre vai dar certo. Agora, vamos pegar a Regina. A Regina, como ela está? Ela está sentada no braço da cadeira, no caso, na frente do Vinícius, com a mão no ombro. Então, esse é o braço dele que vai ficar oculto, na verdade. Então, aí, a gente não poderia ter escolhido um lote pior para mexer, porque tem esse monte de objeto aqui na frente, está vendo? Está bom que a gente já faz do jeito difícil. Vira a Regina também, do mesmo jeito. Vamos colocar ela aqui com a mãozinha no Vini. Vamos colocar para cima, assim. Ela também que subiu um pouquinho para cima. Eu tive que apertar acento aqui. E aí, ela ficou aqui. Olha aí. Agora, se a gente vir aqui atrás, será que ficou perfeito mesmo? Até que ficou. Essa aqui ficou, sim. Mas tem umas que não ficam, tá, gente? Estão aqui. Beleza. Então, eles estão aqui reposicionados. Gente, eu vou vender isso aqui. Eu vou sair sem salvar, porque aí não me irrita. Vender até o aquário. Pronto. Saiu todo mundo que estava me atrapalhando. Então, ok. A gente está aqui. E aí, a gente começa a pensar, né? Eles estão em uma sala aqui, na sala da Mansão dos Caixão. Uma sala mais formal. A gente podia colocar uma roupa formal no Vini. Mas assim, nossa, mas eu acabei de fazer a pose toda, né? Vocês podem usar o Insiminator. Eu recomendo muito. Porque vocês vão vir cá, no editor de vestuário. E aí, vocês conseguem trocar a roupa dele sem tirar ele da pose. Então, por exemplo. Vamos aqui comprar uma roupa nova para ele. Vamos colocar ele no terno. Vai ficar chique. Então, vamos comprar aqui. Coloca no modo simulação de novo. Ele não sai da pose e já vai abrir a compra de roupa para a gente. Comprei a roupinha para ele, gente. Ela apareceu na parte de roupa formal. Então, a gente vem cá. Planeja a roupa formal. Também tem como você planejar tudo isso sem sair do negócio. Entendeu? Colocou aqui de novo. Eu sempre dou pausa aqui, porque às vezes eles saem da pose. Então, você comprou, dá pausa. Aí, vocês vêm trocar para roupa formal. Eu. Virei que já trocou e ele nem saiu do lugar. Beleza. Ficou chique, né, gente? Ficou ótima para a foto. Agora, a gente vai tirar esse trem daqui da frente. E o MSP, vocês vão vir aqui na ferramenta de design. E vão colocar para ficar invisível esse negócio. O MSP é muito bom, tá, gente? É assim que você coloca vários objetos em uma mesa. É a mesma lógica. Você bota o objeto em cima do MSP. E vai subindo, descendo ele em cima da mesa. Depois, bota ele para ficar invisível. Então, aqui estão eles. O que a gente precisa fazer agora? A gente precisa colocar as paredes, né? Beleza. Olha, gente. Vai ficar muito chique essa foto. E aí, eles não estão olhando para mim, né? E aí, que entra aquele outro mod. Você vai clicar no Vinícius. Coloca Look at Prayer. Coloca na Regina. Pausado, tá, gente? Em Look at Prayer. Tira de pausa. Os dois olharam para mim. Viram que eles movimentaram a cabecinha? E aí, a gente vai apertar Tab. A tecla Tab. E aí, você vai ativar essa câmera que você movimenta ela sozinha, né? É livre. E vai afastar, né? Aqui, setinha, afasta. Z dá zoom. X afasta, tá? Ou então, você pode fazer na setinha também. Beleza. E aí, você vai posicionar. E vai apertar para tirar a foto. Aqui, gente, eu tenho um programinha que se chama Light Shot. Com ele, você tira prints de alta qualidade. Você vai apertar Shift, Print Screen. Aqui do lado, notificação. Ele tirou a fotinha. Vou deixar o link para vocês baixarem ele também. Aí, só uma observação. Quando vocês baixarem o Light Shot, a primeira vez você vai instalar tudo mais. Muito simples, tá, gente? A instalação. Ele vai aparecer aqui perto da barrinha de relógio. Você vai apertar nele, com o botão direito. Vai colocar Opções. E aqui, olha, em Formatos. Você vai colocar na qualidade 100, tá? O meu está até aqui no 90. Então, você pode colocar PNG aqui, que é o formato ideal para você postar em redes sociais e na internet no geral, né? E coloca aqui 100% para você ter o máximo de qualidade que você conseguir. Ficou chique, né, gente? E assim, nós tiramos a nossa foto. E aí, vocês vão posicionando, né? Vocês vão começar a pensar como se fosse uma foto mesmo. A gente tem aqui, ó. Imagina uma mais para cá, sim, com a lareira ligada. Ia ficar legal, não ia? Então, a gente pode fazer isso também. Então, vamos lá. É, eles continuam olhando para a gente. Aí, eu coloco... Eu volto o MSP para movimentar ele. A gente tira eles da pose. Você vai clicar em algumas pose boxes e elas vêm com essa opção de snap reset. É só você apertar nela e apertar em reset. Se não tiver, gente, você vai apertar na pose. Igual, por exemplo, ele está com a pose 2, né? Ele está na pose 2. Se você apertar stop, aí ele para a pose. Ok? Beleza. Vamos pegar aqui. Vamos tirar os MSP daqui, né? Tira esse aqui daqui. Tira aqui também. Vamos colocar essa cadeira perto da lareira assim. Vamos tentar tirar uma foto desse jeito, assim, com esse ângulo aqui, com a lareira ligada. Sacaram? Então, vem cá, liga a lareira para nós. Pronto, pessoal. Fiz exatamente a mesma pose, fiz a mesma coisa. Então, a gente vem de novo, né? Coloca o MSP invisível, coloca aqui também visível. Tirei aquela outra cadeira aqui, puse ela um pouco aqui mais para trás, para não atrapalhar a gente. Tiramos de pausa. Colocamos eles para olhar para a gente, por favor. Coloca ele para olhar para ela também, ela para olhar para mim. Deixa o balãozinho sumir. Eu acho que tem um código também para ocultar balãozinho, tá, gente? Se eu achar, eu deixo na descrição para vocês. Eu deixo porque, às vezes, eu gosto do balãozinho. Espera ele abrir o olho. Deixa ela abrir. Pronto, todo mundo abre o olho. E aí, ele vem. Look at prayer. Ela também look at prayer. A gente bota a parede. Opa! Assim, mais ou menos, com a lareira ligada. Vai ficar tipo o reflexo da lareira na cara deles. Vai ficar doido. Tirar aqui. Tiro a câmera. Volto para o modo simulação. Ficou doido, não ficou, gente? Gostei do reflexo da lareira. Aí você vai movimentando, né? Agora que ele está olhando para a gente. Beleza. Tiro o print de novo, né? Como vocês quiserem. No caso aqui, gente, eu uso reshade também. Então, eu, na verdade, não uso muito esse lag de shot. Mas, como eu sei que muita gente não consegue usar o reshade, também é uma boa. Fotinhas tiradas, gente. Agora eu vou ensinar vocês a fazer umas edições básicas. Bem básicas mesmo, só para dar uma melhorada na foto. Mas, beleza. Para tirar a fotinha, é só isso aqui mesmo, tá, gente? E aí, gente? Vocês prestem atenção mesmo nessa questão de ambientação, sabe? Olha, essa foto aqui combina com uma roupa assim. Então, aqui também tem umas fotos aqui, olha. Durante o dia, perto dessas árvores aqui ficam legais também. Você vai tirar, vai vestir o seu sim de acordo com a ocasião, né? Ok. Agora vamos sair do jogo e vamos lá para o programinha para editar as fotos. O programinha para editar a foto, gente, que eu uso, ele se chama Photoscape. É velho, viu? É velho esse aqui. Eu usava ele desde a época lá do Orkut. Mas, claro que se você usa Photoshop, Lyga, ou qualquer outro que você tenha facilidade, vocês podem ficar à vontade para usar o que vocês quiserem. Eu não faço grandes edições. Na verdade, eu só uso esse programa para fazer um melhoramento de cores. Só. Vocês vão vir cá, descarregar e vão baixar o programinha aqui. Baixar e instalar. Bem, essa aqui é a carinha do programinha, né? Vocês vão vir cá em editor e vocês vão localizar a fotinha que vocês tiraram, né? Você vai navegar até a pasta. No meu caso aqui, gente, está branco assim porque tem muita foto. Vocês também que ela está carregando uns pouquinhos, está vendo? Se eu ficar rolando aqui, ela vai carregar tudo. Mas eu já vou lá para o final porque eu sei que é lá que está. E vou selecionar, já vou clicando aqui nas fotinhas. Nós temos, então, nós temos uma, uma fora da lareira e essas três aqui foram perto da lareira. Então, vamos começar a editar essas da lareira. São três, né? Você vai escolher a melhor. Aqui elas estão bem semelhantes. E aí, você vai começar a recortar. Se você for cortar, se você for postar ela no Instagram, é bom você postar ela quadradinha, né? Tem aqui recorte livre 1, 1, está vendo? Aí a foto fica quadradinha. Se você for colocar ela no Instagram, alguma coisa do tipo. Então, eu já vou colocar ela aqui para ficar do tipo de Insta. Aí não dá para ver a lareira, né? Muito triste. Vou deixar sem. Vou deixar sem porque eu acho que vou usar ela para a capa desse vídeo. Será? Não sei. Vamos ver. E aí, você vai vir, agora você vai começar a melhorar a cor dela. Vocês podem vir cair em brilho. E você consegue aumentar um pouco o brilho, se vocês quiserem. Talvez a foto de vocês, elas vão ficar um pouco mais escuras. Porque lá no meu jogo, eu uso reshade. Tem vídeo aqui no canal que eu ensino a instalar o reshade. E o reshade, ele já dá uma clareada na foto. Então, para mim, aqui, essa opção de brilho, eu não vou usar muito, mas vocês podem usar e abusar dela aí. Apertar aqui OK. Uma outra que eu gosto também é essa questão avivar aqui, ó. Você consegue dar um efeito meio blur na foto. Tipo, tem aqui modo brilho. Aí tem um desfoque, está vendo? Você consegue dar uma desfocada nela. Aqui que está o preview, ó. Aqui você consegue ver. Então, a gente bota aqui em modo obscurecido. Se bem que ela fica bonita e escura, essa foto, né? Ela combina. Talvez ficaria bom essa parte aqui, ó, ficar mais clara. A chama da lareira. E aí, como é que a gente vai fazer isso, né? Vocês vão vir cá em modo brilho. E vão definir uma área que eu quero mais clara. Por exemplo, aqui a lareira, ó. Eu quero a lareira um pouco mais clarinha. Viu que deu uma clareada? Não sei se vai dar para ver por causa do tamanho da tela. Mas aqui você consegue colocar o nível que você quer clareir. Está vendo que a lareira deu uma clareada? Acho que ficou bom, hein? Eu diminui um pouco. Beleza. Ok. Aí, deu uma clareada só na lareira. Uma outra coisa que vocês podem fazer também, Ctrl F, tá, gente? O efeito filme. Se você quiser já pegar uns efeitos prontos. Mesma coisa aqui do lado, já ficam os efeitos. Nossa, olha que estourado. Você tem que tomar cuidado, tá, gente? Ficou muito estourado isso aqui. Vamos ver aqui. Vocês podem colocar no nível baixo aqui também. Vocês podem escolher, ó. DK1. Acho que ficou bom esse DK1 aqui. C7. Bem parecido. Acho que eu vou pegar esse DK1 aqui, ó. Vamos ver como é que fica. Ficou escuraça, né? Não sei se ficou muito estourado ou não. Qualquer coisa, gente, só desfazer. Mas eu acho que eu vou deixar ela estouradona, assim. Está meio estourado, mas eu vou deixar. Vou deixar, combinou com a áurea da foto, sabe? E aí, gente, alto nível também é interessante. Se vocês quiserem usar, ela ajusta algumas coisas automático. Não vou ajustar. Eu quero essa foto meio amarelada mesmo. E aí, vocês vão fazendo conforme vocês querem. Nossa, olha só como é que ficou louco, né? Meio preto e branco. Não funciona, gente. Eu não tenho uma receita de bolo para editar isso aqui, não. Eu vou editando conforme eu acho bonito mesmo. Você vai clicar em salvar. Salvar como. Caso você queira manter a original. Salva num lugar qualquer lá. Salva aqui na minha hora de trabalho. Se você usa Photoshop, você pode usar Actions também. Eu não gosto. Eu gosto de editar a foto, assim. Eu acho gostoso fazer isso aqui. Vamos colocar aqui mais uma. A outra, né? Vamos dar uma editada na outra também. A outra foi essa aqui. Essa aqui, eu já vou fazer ela do tipo quadradinho mesmo, estilo Insta. Eu gostei mais daquela outra, aquela amarelada, viu? Ficou top. Beleza, cortamos ela. Alto nível. Muito amarelada, não gostei. Vamos ver o que a gente pode já colocar de efeito filme nela. Ah, ela já vai pegar um efeito bom. Esse Y aqui vai ficar boa. Aí, está vendo aquele que a gente colocou no da lareira? Que já não ficou muito bom, está vendo? A gente pode colocar esse cara aqui, ó. Esse aqui. Já deu mais cor neles, né? E aí, vocês podem afinar também. Se vocês quiserem deixar um pouco mais com nitidez, se vocês quiserem. Eu gosto dependendo da foto, tá? Não é o caso para essa foto aqui. Avivar. Vamos ver como é que fica o modo brilho nela, com o nível baixo e com um pouquinho de desfoque. Acho que eu não vou colocar desfoque, gente. Vamos ver. Vou deixar sem. Eu vou deixar sem do jeito que está. Agora, a gente vem aqui, contra a luz. Vamos ver. Com contra a luz ou sem contra a luz? Acho que com fica melhor. Acho que eu vou deixá-la assim, gente. Para mim, aqui já está o suficiente. Só para mostrar aqui para vocês, olha o antes. E agora, olha o depois. Depois do colocar lá o avivar na lareira. Eu gostei bastante. Gostei desse jogo de cores aqui. Para essas edições básicas, assim, gente, só para ajeitar a cor, eu acho isso aqui ótimo. Mas se você conhece algum outro programinha, você usa alguma outra técnica de edição, pode comentar aí embaixo também para ajudar a galera. Isso aqui é o que eu uso e o que eu gosto. Mas, galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês consigam fazer bastante fatinhas. Beijos para vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.